Pesão Centenário de Tamarindo na Praça Santo Antônio, a Prefeitura, a Praça do Forró, a Igreja e aqui pessoal, vamos mostrar para vocês a natureza e sua beleza. Uma abelha sem ferrão, deixa eu aproximar mais um pouco, para mostrar no tronco da árvore, não sei, não conheço muito bem esses tipos de abelhas, mas sim aqui, não sei se é uma mandaçaia, já está aí, eu sei que não é, qual é aí pessoal, olha a quantidade, nesse tem uma, no outro ali já tem outra, mas o outro é de outra espécie, pavão, ouvetia e péssia com a peça. Obrigado.